Música Primeira vez que um homem confessa que é um corno apaixonado Maestro Música Música Alguém me disse que, veja bem, que é o que o povo gosta de um modo geral Aí quando o povo gosta é brega, né? Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Todo mundo Música Olha que deu pra te amor, sou mais engraçado E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração Recife tem uma área geográfica muito concentrada A periferia tá muito próxima do centro Você tem bolsões periféricos muito próximos de bairros muito nobres Essa organização urbana do Recife, ela é naturalmente uma organização permissiva De forma que a classe média que circula nos seus espaços, digamos, praias, parques ou no centro da cidade Ela acaba sendo tocada por essas sonoridades que chegam do brega e que chegam na periferia Música Música Você com o laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anábias contadas Papá Você se sentava pra me mostrar Papá, papá E tudo que achei que transava era um crespo Eu era a raposa Você Ele foi pra Jovem Guarda na época e tentou em São Paulo A concorrência era muito grande em São Paulo E ele resolveu voltar pra Recife E começou de Recife do zero, sabe? Fazendo o CD ali, conquistando E ele fez uma base muito forte no Nordeste Você vai ter várias aparições de figuras emblemáticas Que vão meio que reencenar Roberto Carlos, Erasmo e a Jovem Guarda Em contextos distantes do eixo Rio-São Paulo Então é nessa chave que vão aparecer figuras como Reginaldo Rossi No começo ele ficou meio incomodado assim Em relação ao rótulo de brega Eles começaram a fazer uma música tão bacana Uma música romântica Com letra boa e tal E o pessoal acha que é brega Quer dizer, os intelectuais aqui diziam isso Aí começou a inverter Aí o brega disse Não, bicho Você é o rei do brega Então eu vou cantar brega mesmo Então ele vestia essa bandeira Aí quando ele gravou o título A Raposa Azuva Foi quando ele começou a ser reconhecido No meio da Sociedade de Boa Viagem Aí ele decolou Aí veio a Raposa Azuva Aí veio a Tia Olhar Viu a Amor Aí veio o garçom Aí estourou Que ninguém pegava mais ele E essa canção Ele falava que era a melhor canção Desde a Raposa A Raposa Azuva Lendo com muita saudade Daquele barinho Da onde a gente dançava Da onde a gente é mesmo É pra se abraçar O Reginaldo faleceu em dezembro de 2013 E em janeiro eu tive a ideia De fazer Eu digo, por que não continuar O trabalho de Reginaldo? Que é uma coisa que a gente vinha fazendo O nosso show É um show que faz recordar Não é um show de sósias Nem uma banda cover É uma De Rossi Um tributo ao rei Reginaldo Rossi Garçom Tinha show E o garçom Ele tinha de cantar Cinco a seis vezes Ele não aguentava mais Acabei de cantar Mas eu cheguei agora Eu quero que você cante o garçom Eu acho que nem ele mesmo sabia A dimensão que ele tinha E o respeito que as pessoas tinham por ele Ele era muito carismático Subia no palco Transformava De um jeito que Era outra pessoa Por isso eu lhe peço atenção Quem já teve dor de corno O Reginaldo era uma das pessoas Mais inteligentes Respeitosas Ao mesmo tempo engraçadas Que eu já conheci E também humildes Quando eu vi aquele homem No camarim Falar todo sério Compenetrado Sobre o ritmo e tal De repente subia aquele artista Que se transformava Naquele cara boa pinta Que passava a ideia de mulher Em que ele não era A esposa dele Sempre acompanhava ele Era um dos casais Que eu mais admirava Porque os dois Eles se completavam Sabe? Mas ele Quando ele subia no palco Ele era Reginaldo Rossi Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Sinto a sua falta Leviana 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 É pra ficar na igreja Homem Só gosta de mulher gostosa Leviana Safadinha Leviana 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 A virada A virada É uma espécie de guinada Sexual E de resposta A uma certa tradição De gênero masculino Que sempre foi cristalizada No brega Tem um fato Que é importante pontuar Que é a vinda Da banda Calypso É uma banda paraense Que veio pra Recife Fixar residência Em busca de novos mercados Começam a fazer shows Nas casas noturnas Em Recife Começa a vender shows Também pro interior Do Nordeste E começa a se trazer À tona Essa figura Da mulher Da mulher cantora Da mulher cantora Da mulher poderosa Até uma certa ideia Da diva Da diva cantora Da diva periférica Do qual Talvez a figura Mais emblemática É a Michelle Mellor Eu sou Michelle Mellor A rainha do Que é a figura Da banda Metade Que teve aí Uma carreira Super importante Porque Ela começou A sensualizar O canto A Michelle Ela tem um título Que eu acho Um título Muito interessante Que assim Ela assume Eu fui a primeira Que gemeu No brega Quando eu tive a proposta Para entrar na banda Metade Foi assustador Porque era uma Uma banda Que vinha já Com uma música Estourada Que falava assim Chupando a língua Bota a língua Tira a língua Eu fico arrepiada E qual foi a primeira Música Que Michelle Mellor Teve que gravar Numa lua de mel Ah Ah Veio a história Dos gemidos Para mim Aquilo era assustador Era Muito novo Para mim Na minha cabeça Eu ficava Aquele turbilhão De coisas Como as pessoas Vão me olhar Será que as pessoas Vão entender Que é o trabalho Ao mesmo tempo Eu falava Caramba Mas eu preciso da grana Eu sou de uma família Muito humilde Muitas vezes Eu não tinha dinheiro Para ir no centro Da cidade De ônibus Então eu precisava Daquela grana Então a grana Falou mais alto Eu pedi para desligar As luzes do estúdio E gravei a música Para você entender O refrão da música Fazer assim Numa lua de mel Ah 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 Ai Quando essa música Estourou em uma semana Nas ruas E de repente Eu escutava Os gemidos Em todos os lugares Eu precisava Me defender Eu precisava Porque se eu Desse ouvido A todas as críticas Talvez eu tivesse Desistido Parado Eu tivesse me envergonhado De uma coisa Que não tinha nada a ver Era um trabalho Como outro qualquer Então foi quando Eu comecei a dar início A Michelle Eu tivesse me envergonhado É uma personagem Criada para os shows E para as músicas Assim Eu imaginava o seguinte O ator Ele não precisa ser cantor Mas o cantor Ele precisa ser Ele precisa emocionar Ele precisa trazer O que a música traz Se é raiva É raiva Se é choro É choro Se é sedução É sedução Para montar Michelle Mello Foram várias coisas Que eu juntei Eu primeiro imaginei Aquela heroína forte Aquela mulher sensual Mas depois eu lembrei Também que temos Várias heroínas Várias mulheres fortes Sensuais e sensuais No dia a dia Enquanto J unfair靜 Ele precisa ser Verso A segunda música que eu gravei foi Baby Doll. Essa música, para ter mais força, precisa de uma coreografia e precisa de uma roupa. Eu vou chegar na televisão do Baby Doll. Eu cheguei com um sobretudo fechadinho e quando a música começou eu virei e tirei. E foi aquele BOOM! Nossa, ela veio! Mas isso foi muito bom porque marcou uma nova era no brega. Veio outras e outras músicas que as mulheres tinham mais liberdade de expressão, que não tinham vergonha. Viam músicas como tipo, vou te morder em cima, de outras bandas mesmo, vou te chupar no canudinho até toda manhã. E eu achava isso massa. A cada degrau que o brega e que o feminismo conseguia conquistar, aquilo era um ponto a mais para mim. Tinha um sabor diferente para mim. Se for longa, já não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Isso é ninguém! Não! Aê, DJ! Manda para elas te bater! Manda! Agora o sol tá soltando. É. Tá? Ui! Ui! Essa é para você entrar, aprender a... O que a gente vai fazer? Epa! Arthur Felipe da Silva Alves Virou Troinha depois que eu comecei a cantar Aí botei esse nome Que na época tinha saído O filme Troia Achei interessante e ficou Isso há 10 anos atrás Mas quando eu cantava funk na realidade Depois que eu passei a cantar brega Teve algumas pessoas Me chamavam de um jeito mais carinhoso Troinha E nisso ficou Troinha Botei nas músicas Troinha E até hoje ficou Troinha O que a gente usa muito é esse balançadinho Tem que ter esse riguezinho A diferença é que antigamente o funk que eu vivi era funk de bairro Tipo, bairro contra bairro Meu morro é o maior A gente ganhava troféu Aquela galera toda Era o negócio de pular E o brega já é outra coisa O brega já é dançar Já é brincar É muito diferente Quero ver, quero ver Vem bater, bater Bater, bater, bater Tendença nacional Vamos lá, gravando Valendo Ei, manda pra elas bater Manda Hoje a maioria dos MCs, do artista Ele procura lançar uma música acompanhada do clipe Hoje a cada 10 músicas Duas é soltas sem um clipe Quando você bota uma música com o videoclipe Ela vem com 10 vezes mais a força Entendeu? Então é muito mais fácil ela pegar O clipe hoje Ele é um cartão de visita Você pode acessá-lo em qualquer lugar do mundo Então assim É muito importante isso Porque ele sai do local E é visto nacional Manda pra elas bater Manda Eu costumo dizer que eu Escalo, chuto, agarro Eu faço tudo Desde fechar A dirigir A editar É um processo de 10 dias em cada clipe Desde a pré-produção Até a finalização do trabalho A partir do momento que começaram a gravar esses clipe Aí começou a expandir mais o brega Começou a bater muitos acessos Aí veio uma banda atrás da outra de brega gravando O que faz o brega ser sucesso e ser barato É um ajudando o outro Eu não cobro São parcerias O MC fez a parceria com o DJ O DJ aqui é o Protomusical Então o Protomusical tem parceria comigo E ela tem parceria com o Italo da ProRec Entendeu? Então um Sérgio Dono é uma cadeia Por exemplo, Troia Eu lancei um clipe de Troia E em um mês bateu 10 milhões Pra os artistas nacionais Pode ser pouco Mas pra gente aqui é muito Essa terceira fase do brega A fanquização do brega É uma busca mais nacional do brega O termo MC é um termo que vem do funk Ele é o MC O mestre de cerimônia Ele vai aparecer no hip hop Em gêneros periféricos Mas ele vai se cristalizar A importância dele no funk carioca Essas figuras Elas são importantes Pra colocar essa outra dimensão Essa outra figura Agora que não é mais a mulher Que não é mais aquele sujeito galanteador Mas é o jovem periférico Esse jovem galeroso Esse menino de periferia Que é o menino da galera Quando eu era pequeno Eu também me sonhei ser jogador de futebol Mas só que ir no tempo Eu não tinha condição financeira Suficiente assim Pra me deslocar De onde eu morava Pra ir Pra escolinha Aqui no caso Eu tinha escolinha Que era da comunidade Que era normal A gente ia Dia de sábado De manhã Mas tem aquelas escolinhas Que a gente sempre queria ir Que era do time Da região da gente mesmo Assim do estado mesmo Que era o santa O esporte Aí eu acabei desistindo Aí optei por Sinal Passei acho que Uns dois a três anos no Sinal Fazendo um marabalismo de fogo Aí só pra conseguir uma renda mais Um pouquinho De uma renda Pra ver se Eu dava certo na carreira da música Foi aí daí então Que eu consegui me motivar mais A querer cantar Vendo os artistas também daqui Da região Que é Vem mais tempo que eu né E através da música deles também Eu fui querendo entrar E hoje faz Uns sete anos que eu tô Cantando Mas eu só vim ter o reconhecimento mesmo Assim Do público Da comunidade Fora também do estado Agora dois anos Então foi sete anos lutando Pra conquistar Pra chegar agora Foi difícil mas Deu certo Tá dando certo até agora E espero que dê Cada vez mais Olha o passeio aqui Exatamente nada Mas o teu jeito Teu cheiro Teu feio Mudou Da minha percepção Quando Deus esperava Mudou 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 Minha princesinha Mas as vezes Não tinha Não tem nada Que eu queria Você é perto de mim Eu te encontrei Aí Como é que vai ficar Vai ficar Vai ficar Esse aqui é o DJ Marquinho Esse aqui é o DJ Robinho Esses dois aqui É o Pipoca aqui De Cavaleiro e região Toda E eles são Os responsáveis Por divulgar o meu trabalho Minhas músicas Tocou muito de graça pra gente Tocou Porque quem trabalha A mídia São eles em questão de música Casa de show Quem tem a oportunidade maior De divulgar São eles Dei a oportunidade De tocar lá Na casa de show Que Marquinhos tinha E eu ficava pedindo Os outros DJs Por ele Eu pedia As pessoas Que faziam a Eflento Os donos da casa de show Eu pedi muito Ele sabe A importância do DJ no bairro Pra galera do bairro mesmo É divulgar o artista Que tá chegando O ritmo Brega Funk Que é o ritmo da gente De Pernambuco Então A gente tem que tocar O que a comunidade pede O que o bairro pede Que tá na boca do povo Desde aqui Com o tempo Dos mil e do pão Vem viver comigo Sentimento nosso Vem viver mais flor De amor De amor De amor Dança a menina Dança a menina Dança a menina Vai 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 Bate tão estrada Um ano atrás Eu passava por aqui Era um normal né Não se via o normal E eu sempre tive o sonho De andar pelo canto Ser reconhecido Que a galera me parasse E tal E hoje graças a Deus É inexplicável Não tem nem como explicar É uma felicidade que eu acho que realmente a gente que passa por isso, só a gente sabe. Mas é bastante e muito, muito, muito bom. Deixa você mais feliz, orgulhoso pelo seu trabalho. É aí que a gente mostra que a comunidade pode sim crescer, pode sim chegar em níveis que a gente só costuma ver pela TV ou pela internet. Eu acho que isso é importante até para a gente mesmo que canta, porque se sente mais motivado ainda em fazer música e querer expressar esse dom que é bom. Todo mundo sabe quem é esse menino. MC Elvis. Obrigado. Essa menina que eu queria, vai estar perto de mim, eu te encontrei. Como é que vai ficar? Vai ficar. Vai me aceitar com esse meu jeito. Estou chegando, estou chegando aqui no dia para a gente pegar um cineminha, MC. Vai, moleque, estou chegando agora, estou procurando aqui, moleque, Uber. Estou chegando aqui, vai, tchau. Como foi que vocês surgiram? Foi uma brincadeira assim, né? Que Miryela gostei de tirar onda, tudo ela que inventou para rir. Para rir, para a gente ficar rindo. A gente ia botar um vídeo privado, envolvimento, para ficar assistindo e rindo. Ela mentiu e escreveu. Eu prometi. Oxe, como vai ser o nome da gente? Já vem ela rindo. MC Loma. MC Loma. Aí eu gosto da palhaça dela também, foi e filha de unção. MC Loma e a gêmea era questão. Ela estava com vergonha. Aí meu irmão pegou a hidratação, botou meu cabelo todinho para trás. Aí Miryela fez a maquiagem em mim. Eu nem pensei, só falei assim, falei assim, meu Deus, e agora, e agora? Não sei o que, eu tenho uma ziquinha toda. Vamos, macho, me levar até ali na pista. Morfio. Morfio, tu me deu dor real, espero que me leva até ali na pista, meu macho. Aonde fica? Até ali na pista. Não é, 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 é. Meu Yanni, cuida minha amiga, vai, eu tenho que tu quer um beijinho. Não é, é. Vai, meu, bora. Envolvimento de parente, eu enfim não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Vamos falar a verdade, você ficou com vergonha e falou que só faz alguma coisa se a gente estiver com ela. Ela pegou, botou a gente se balançando do lado dela. É como quando você vê um estalto aí do ar do lado, pode lembrar da gente, que sempre vai ser as três. A história dela é um pouco engraçada porque, tipo, ela não cantava. Vamos, Paloma, gravar um vídeo engraçado, não sei o que. Aí pegaram uma música, com a base de uma música, gravaram e, assim, em casa mesmo, no celular e fizeram um vídeo. Eu escrevi essa música junto com minha irmã Marielle, juntas no quarto com Paloma. Aí eu vi ela assim, ó. Aí eu falei, vamos fazer uma música pra tu, ela. Aí eu vi ela assim, eu comecei, envolvimento diferente e eu ensino a vocês. Peguei uma base do YouTube como de costume e botei por baixo, assim, e comecei a pensar na música. Na sequência... Veio ela. Na sequência veio eu, com esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Aí pegou ela, tirou as roupas do guarda-roupa e jogou ela dentro. Coisa de 20 segundos. E eu só fazia rir, que eu só fazia rir. Botou o fone e o brecha não era, achou que ela sentia a música, gravou pelo celular. Pelo, pela brecha do guarda-roupa, a gente tava rindo, falta de ir. Aí ela pegou aqui, parecia que ela era do estúdio. Reenvolvimento diferente e eu ensino a vocês. É você, sentiu a música. Faz aí como tu fazia, Paloma. Aí eu dentro do guarda-roupa. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Aí veio um anjinho do céu chamado DG. Daí, deu um pouco de repercussão aqui. Todo mundo gostou, tá achando engraçado. E uma amiga dela veio falar comigo, perguntando quando era pra gravar a faixa. DG foi o que produziu a música, né? Ele viu de graça, porque dinheiro a gente não tinha não. Ele não tinha dinheiro não. Eu encontrei um amigo meu que conhecia elas. Aí falou comigo, não e tal, que ela não tinha condições de gravar com toda a situação dela. Meio que Deus tocou no meu coração assim. Eu disse, não, vamos fazer uma ajuda. Vamos. Aí na mesma hora eu peguei meu telefone e falei com a menina, ela pode ir lá. Isso era num sábado. Eu falei pra ela, pode ir lá. Na quarta-feira gravar. Eu não vou cobrar nada. Pra gravar uma música que era pra gravar em 10 minutos. Passou uma hora que eu gravava envolvimento. Diferente. Respirava. Aí DG falou, não, vamos gravar por parte. Gravou por parte a música. Daí a gente começou a gravar e tal. No outro dia eu entreguei a música a ela. De manhã. À noite o clipe já tava na internet. Quando ele mostrou a gente, ela chega e se arrepiou todinha. Tô mentindo. A gente sentiu que nessa música tinha alguma coisa diferente. A gente não sabia que ia ser o rito do carnaval. No outro dia, quando eu vi, foi quando eu esperava. Eu já tava em 100 mil visualizações. Assim, no brega, tipo, em São Paulo, fora, 100 mil visualizações é coisa rápida. Mas aqui no brega, por conta daqui ser a população é menor, o público também em si, 100 mil em um dia é muita coisa, tá entendendo? E tipo, quando eu pensei que não, já tava em 200 mil. Todo mundo postando, todo mundo comentando. Aê, DG's, como a sal de peixe, ué, é brúteo! Envolvimento de parentes, eu enfim, não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. A internet para o brega foi uma divisão de águas. Eu comecei, eu tinha 21 anos. Então eu comecei com uma rede chamada Rede Brega MP3. Foi a primeira comunidade de brega do Brasil. Então eu gravava o show do brega e disponibilizava de graça pro povo baixar. Aí os patrocinadores pediam pra colocar uma marca dentro do CD, ou o artista mandar um alô. Aí começou a virar, dar retorno. Então tem duas formas. A primeira, o cantor ou a cantora, chega com a letra da música. Ele pega, vai pro estúdio, entendeu? De Dani Bala, de G.S. Ou de Dani Bala, ou outros. Produz a música. A gente usa loops aqui, ó. Esse um aqui foi o fim com a boca, ó. Isso é tudo ideia de anúncio que vai surgir na hora de ir fazendo a batida, ó. De repente, deu vontade de colocar um, a gente vai e coloca. O brega foi que ele der essa liberdade pra gente, ó. Isso aqui é com a boca, ficou a boca isso aqui, ó. Coloquei um efeito aqui só pra ficar uma coisa mais robótica e tal. Isso aqui com o baixo fica delícia, eu compreendo. Eu venho da época que se eu não tivesse experiência como músico, eu não conseguiria fazer nada. A tecnologia não era aquela coisa tão fácil como tá hoje em dia. Hoje em dia a gente tem software que te ajuda até a construir notas, sabe? A maioria das pessoas que trabalham com o brega muitas vezes não tem uma formação musical. Então isso tem que ter uma certa direção, sabe? O cara chega no estúdio, canta a música pra mim, eu vejo como é. Eu coloco um BPM acompanhando de acordo com o que ele cantou. Eu vejo um tempo no metrônomo. Colocou essa voz aí, é o que a gente chama de guia. Uma voz guia. Daí eu vou construindo todo o arranjo por baixo dessa guia que ele colocou ali pra mim. Depois a gente apaga essa voz que é descartável e tenta gravar a voz que vai ficar definitiva na música. E dependendo se tiver necessidade ou não, fazer um ajustezinho de afinação, com um softwarezinho e pôr pra rua. Aí esse cantor traz pra mim a música. A gente cria uma arte e lança a música. Primeiramente, a gente lança a música. Vendo que a música tá andando, aí a gente pega e grava o clipe. Quando lança o clipe, dá um pipoco. Entendeu? E a segunda forma é quando o artista, ele já é independente. Ele já tem o seu dinheiro. Ele já tem tudo. Então ele vai pra esses produtores musicais. Grava a música. Já chega com arte. Já chega com música. Só pede pra mim postar no canal. Eu não cobro. Eu nunca cobrei. A nenhum cantor e cantora. Eu não cobro porque... Geralmente, eles são pessoas que não têm um poder aquisitivo bom. Eu ganho de forma de propaganda. Propaganda particulares e propaganda do Google. Na verdade, eu odiava o brega. Eu não gostava. Eu gostava muito de forró, funk. Quem gostava geralmente de brega era o meu irmão. Só que com o passar do tempo, eu fui crescendo e fui saindo pros baile. E aí fui gostando do movimento. Com a minha vida é mais internet em casa todinho, eu acessava site de punk, site de pagode, de forró, pra baixar CD, notícias todinho. Só que eu via que não tinha um site pro brega. E resolvia criar um blog. Mandava um alô. Um alô pros meus blogueiros de plantão. Aí daí veio o nome. Blogueiros, brega, blog dos bregueiros. Veio o nome. Criei. Fui aos poucos divulgando. Eu divulgo as bandas, as notícias, os clipes, os CD que saem. O ano todo. E chega um, dois períodos no ano que elas me ajudam com o show. Vão lá, fazem o show sem cobrar nada. E com a troca de favor. Elas me ajudam e eu ajudo elas. Entendeu? E daí dá pra tirar um dinheirinho dos shows. E muitas bandas que estão começando agora me procuram pra divulgar. Aí eu cobro o livro também. Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei. Mas nada, exatamente nada. Vem amor, vem ali a caneta. O que é o mistura? Renovaú. Venha mover o Elemento, mostra que sabe dançar. Venha mover o Elemento, mostra que sabe bailar. Venha mover o Elemento, mostra que sabe dançar. Venha mover o Elemento, mostra que sabe dançar. É um motorista mais assim... Eu gosto muito de dirigir, principalmente esse carro. Então assim, já fica em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, ele, aqui no Recife, já adora o Brasil quase todo. Meu nome batizado é Kézio Dantas de Araújo, que às vezes até me esquecendo. Eu lembro quando chego em casa que meus pais falam, Kézio pra lá, Kézio pra cá, eu acho estranho pra caramba. Mas aí veio Kélvis, veio Kélvis, depois Duran, né? Eu era super fã da banda Duran Duran, então peguei o Duran e coloquei Kélvis, Duran e ficou até hoje. Por que o Kélvis? Kélvis, eu tenho um irmão chamado Kélvis, cantava comigo na banda Caviar com Rapadura. E tinha uma locutora numa rádio em Recife que chamava ele de Kélvis e eu de... Ela não sabia pra anunciar meu nome Kézio, então ficou Kélvis e Kélvis. Kélvis, Kélvis, e acabou ficando Kélvis mesmo. E eu coloquei o Duran do outro lado e parti pra carreira solo. Pelo público, eu vejo o que eu devo usar. Quando é um público mais jovem, eu arregaço mesmo e uso umas coisas bem malucas, bem black. Quando é um público mais maduro, eu já vou, coloco um blazer desse aqui, olha só, né? Essa aqui, olha só, essa aqui é meio Power Ranger, ó. Eu dou sua preferência pelo preto, preto e prata também, né? Tem algumas roupas que eu ganho também de fãs, inclusive aqui, ó. Tem umas fãs que querem me ver de branco, olha só. Só que eu dei uma incrementadazinha, coloquei essa tela aqui. Olha só, tem a minha letra aqui, o K, né? Esse aqui também ganhei de uma fã, gente. Eu gosto muito dele. Bacana, né? Essas roupas aqui, a maioria é o desenho. Em cada estado que eu chegava, eu queria uma roupa nova e saía. Saía nas cidades procurando quem costura, quem costura. E cada roupa dessa, ela tem uma origem, tem uma cidade, nasceu em alguma cidade. O mundo profissional veio depois já da competição da Mais Bela Voz de Rio Grande do Norte, onde consegui o primeiro lugar. E aí as bandas de bailes profissionais começaram a me convidar. Foi naquela época, começou o forró estourado, o Mastros com Leite, Cavalo de Pau, Mel com a Terra. E entrei na banda Flor da Terra, Flor da Condenada, depois Caviar com Rapadura. Caviar com Rapadura, vim para Recife e conheci o Brega, né? E eu vim para o interior com o teclado debaixo do braço e comecei a compor música Brega. E fiz uma adaptação da música Que Tontos Que Loucos. E a música foi explosão, partiu para a capital. E aí tudo começou onde eu virei realmente Kelvis Durant. Olha, essa história de príncipe do Brega, quem batizou foi o pessoal já da Zona Sul, das boates da Zona Sul. Eles começaram a curtir o Brega, curtir mesmo, de verdade, começaram a amar. E me deram esse título. Existia um certo preconceito. Eu sentia isso também, mas tudo bem. O importante é que eu estava onde eu queria. Eu estava vivendo da música, estava podendo ajudar a minha família também. E estava tudo bem. Mas aí esse movimento foi crescendo, crescendo, crescendo. E acabaram se rendendo. Com isso acabaram se rendendo. E hoje eu canto para todas as classes sociais e musicais. E para mim é incrível a correspondência do trabalho. Qual a frase que faz mais sucesso? Sem dúvida foi Menos Temer, Mais Troinha. Foi a camisa que teve uma dimensão muito grande. Até a própria banda do MC Troia abraçou a ideia, compraram várias camisas e fizeram de farda. Surgiu a partir de um meme que eu vi na internet. Estava rolando aquela onda de protesto contra o governo. Aí o cara estava com a banda Menos Temer, Mais Troinha. Aí eu, poxa, essa sacada foi massa, então vamos ver se numa camisa a galera se interessa. Foi mais uma brincadeira e também de ajudar o movimento a ter uma visão diferente e a parte lúdica. Porque a gente que fez a camisa, a gente não quer troir a presidente. Só foi uma brincadeira. Primeiro, para desenvolver uma estampa, geralmente eu crio com as músicas que estão fazendo sucesso no momento. Ou se não, bordões dos MCs que eles têm muito, como o Bença, Vem Comigo Vem. Geralmente a galera que curte e compra muito as camisas da gente é a galera de classe B para cima. É a galera que se interessa pelas camisas por causa da brincadeira, da parte lúdica, para chegar em uma festinha ou ir para um show e todo mundo está olhando, está sendo destaque. Inicialmente, quando eu pensei no projeto, eu achei que os clientes da gente seriam a galera mais de comunidade, a galera que realmente gosta do brega, mas que não. Porque a galera de comunidade geralmente compra a camisa ou gosta, se interessa por uma marca, quando os MCs estão vestindo, estão postando, estão divulgando. Em média, por mês, estamos desenvolvendo na faixa de 100, 150 camisas. E só com a ajuda de redes sociais. Hoje eu estou tirando todo o meu sustento das camisas, da Estilo Brigosa. É a minha única renda atualmente. Querendo ou não, a gente está ajudando, está divulgando o movimento, ajudando a descriminalizar o brega, que é muito marginalizado pelas pessoas. E é um som que saiu da comunidade e hoje em dia está tocando em geral. Pernambuco respira o brega, entendeu? Assim, aqui o forró, pagode, estão todos abaixo do brega. É o número um, é o ritmo número um do Pernambuco. A gente tem hoje, no geral, os 400 artistas que vivem do brega. O brega hoje representa, em termos do show business aqui em Pernambuco, 70% do show. Tem que ter, até shows grandes, tem que ter uma bondinha de brega. Por incrível que pareça, ainda existe um pouco de discriminação com o brega, entendeu? Mas que está acabando. Houve um movimento também, aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, do chamado brega universitário, que seriam essas bandas com garotos da Zona Sul, que universitários, com escolaridade, que vão fazer bandas inspiradas na música brega. Que é, de fato, um olhar exótico, um olhar diferente, um olhar que é uma forma de enxergar o outro. Que, de alguma forma, exotiza e traz à tona um certo tom humorístico. Ao mesmo tempo, ela gera ampliação de mercado. No começo, esses primeiros shows que a gente fez, como o Manu estava falando, eram essencialmente para um público de amigos da gente, que eram amigos do colégio, e depois foram para a faculdade, então era um público de estudantes universitários. As pessoas rotularam a gente na época de brega universitário. Não foi um rótulo que a gente decidiu, que a gente escolheu e nunca adotamos, eu acho assim, mas todo mundo só chamava, não, Farinhos é um brega universitário, porque é um brega, mas é um brega diferente, é mais descolado, é uma galera que não tinha nada de diferente. Era só porque a gente tocava em lugares que, normalmente, não se tocava esse tipo de música, mas era o mesmo brega que era produzido e que era tocado na periferia, em todos os lugares da cidade, e a gente trouxe para um outro âmbito, para um outro grupo de pessoas que já conhecia a música, já escutava a música, mas, não sei, não tinha oportunidade, ou talvez até tivesse, mas não tinha... Identificação. Identificação, isso, é essa a palavra. Obrigado. Tem uma coisa que a gente faz, sempre fez muito, que é uma brincadeira musical, de misturar o brega com outros estilos musicais, fazer paródias, ou fazer um mashup de um brega com uma música gringa, que acaba também dando esse ar cômico, esse ar de humor no show, mas que aí a gente já fez com a intenção da aproximação do público. O nosso objetivo de mostrar o brega para um público que, às vezes, não tinha acesso, não consumia, e a gente fazia essa brincadeira, essa mistura, para mostrar para a galera, ei, tu não gosta disso? Vamos vice junto com isso, vê como fica legal. É parecido até. Então é mesmo. E aí a pessoa que gostava de um rock, que gostava de uma música de Lady Gaga, do Red Hot Chili Peppers, acaba curtindo ela em ritmo de brega e passando a dar mais atenção ao brega. Tiquinho de um, tiquinho de outro, essa daí só não pegou que ele já tá bom. Tiquinho vinha dele, dele também, só esse mês ela pegou. Tiquinho de um, tiquinho de outro, essa daí só não pegou que ele já tá bom. Antigamente eu fazia, eu tinha figurino pronto para, já para entregar, alguém ligava, tem alguma coisa pronta, eu tenho, mandava, não mandava, né? Antigamente ligava e tinha que vir, não tinha o WhatsApp para facilitar a nossa vida, entendesse? Então elas vinham, se gostassem, a gente ajustava, enfim. Aí depois do WhatsApp, da internet, do message, isso tudo foi ficando muito mais fácil para mim, né? Porque daí as meninas me pedem o desenho, eu faço o croquis, mando em forma de vídeo e de foto, entendeu? Para elas, elas aprovam, depositam 50% do valor que a gente acerta, eu começo o trabalho, quando tá, tipo assim, em fase de montado, elas vêm provar, fechou tudo direitinho, termina, aí eu vou para o processo de colagem das pedrarias. A música, ela, tipo assim, eu vou entrando na ideia da cantora, eu gosto de ouvir a voz dela, a voz dela vai me trazendo inspiração para criar para ela, entendeu? Eu sinto a cantora presente, como se ela estivesse do meu lado, entendeu? Eu estivesse criando para ela e ela estivesse do meu lado, dizendo a mim como quer, tu tá entendendo? A gente tenta fazer o segmento do cabelo, de cada um, aqui tem o cabelão, a gente bota o cabelão, pinta de repente na cor, entendeu? Tipo assim, eu vou tentando deixar o desenho já com a identidade da cantora, para quando eu mandar para ela, né, lá, isso que é maravilhoso, já quero. A brega me deixa livre para eu viajar, tá entendendo? A gente não pode fazer, eu confio em você. O limite é o máximo de pedras que a gente puder botar em uma roupa, minha filha, e poder pagar por ela, né, que pedra é caro, viu? O público pernambucano teve uma época que estranhou, porque as cantoras teve uma época que deixaram de usar figurinos e estavam usando roupas de loja. Então o pessoal ia para o brega e sentia falta de entrar a cantora, porque fazia aquela chamada da banda, pelele, 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 pei bufo, o balé entrava e daqui a pouco entrava ela, soberana, maravilhosa, rainha, né? De um tempo para cá, Michele voltou a usar figurino, por conta própria. Enquanto todo mundo estava vestindo roupa normal, a Michele insistiu em vestir figurino. E parece que acordou todo mundo para isso, que está todo mundo agora também no figurino. Cada roupa tem um significado, tem uma roupa para o brega funk, tem uma roupa para o brega romântico. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, porque essa é enganar tudo, sabe? Você coloca, tem aqui uma segunda pele aqui embaixo, que quando a gente veste parece que você está só pintado. Isso é muito legal, porque a reação das pessoas é, oh, meu Deus! Então assim, mas tem uma aqui que ela tem um significado especial na minha vida, que é essa aqui. Essa roupa aqui é da Majestitu, da nossa antiga turnê. E foi ela que restaurou os figurinos de brega. Quando a gente colocou logo essa roupa aqui, feita pelo Cassiano, as pessoas falaram assim, essa mulher é louca, não se usa mais isso. Mas graças a Deus, todas aderiram ao figurino brega, porque é uma característica nossa, só nossa, então a gente tem que abusar disso. Pra mim isso não é brega, isso é chique. Sabe, quando eu visto essa roupa, eu me transformo em Michelle Mellor. Isso me dá força pra subir no palco, pra cantar minhas músicas, me dá sentido ao que eu faço. Tiveram muitas pedras, teve couro aqui, tela. Vente esse hashtag! Como é que diz? Eu sou toda sua E eu sou toda a minha vida Que essa moda me faz sofrer o coração Aí você me amenda E o coração não aguenta O brega, ele me deu tudo o que eu sou, né? Eu era uma menina boba de periferia Que talvez se não fosse o brega Eu tivesse escondido os meus sonhos Eu tivesse sufocado cada um deles Porque o mundo me dizia que eu não era capaz E o brega, ele me abriu uma porta E falou assim pra mim Vai que você pode ser tudo aquilo que você quer ser Queria ser essa mulher encantadora Essa mulher que não precisava ter a beleza mais rara do mundo Mas que ela se sentia bonita como ela era Eu queria ir contra tudo aquilo que as pessoas falavam, sabe? Da periferia Se não fosse o brega Eu não conseguiria chegar na metade do caminho que eu percorri Todas as vezes que eu pensei em desistir Eu olhava pra o meu público Pessoas simples Que muitas vezes tiravam do dinheiro Até de uma feira pra me levar um presente Desde que eu virei cantora de brega Eu descobri o amor verdadeiro Porque essas pessoas Elas são sacrificadas Mas elas se sentem vivas Me dando um presente Me dando um abraço Me dando um beijo As vezes elas deixam de comprar pra elas Pra me dar Michelle Melo pertence a essas pessoas Que se inspiram em mim a cada dia Sabe? Talvez seja por conta disso Que o brega Ele mexe comigo de uma forma muito diferente Eu brigo pelo brega Eu vivo brega Eu respiro brega E eu sinto o maior orgulho do mundo Sabe? De ser brega E eu sinto o maior orgulho do mundo E eu sinto o maior orgulho do mundo E eu sinto o maior orgulho do mundo